DJ Ruivo F Vem a novinha presente Ela quer o meu carrão Senta gostosa que hoje a noite promete Eu prometo mozão Vem a novinha presente Ela quer o meu carrão Senta gostosa que hoje a noite promete Eu prometo mozão Vem aqui hoje a noite promete Eu prometo mozão Vem, vem mozão Descendo até o chão Porque o baile tá pra fuder Vem, descamar, Mercedes Benz Nós antes não tem pra ninguém Escuta o ronco do jaguar Vem, que hoje é noite de cem As novinha chamou de meu bem Pra descer com nós, o Guarujá Chamou todas amiguinha Que hoje vai ter festinha Então vem embarcar na nave Fiquei logo olhando Ela tava comentando E perguntou quem é aquele menino É o Tom C.E.L.B. No baile paga pra ver Então vem com nós Comemorar Venha novinha presente Ela quer o meu carrão Senta gostosa que hoje a noite promete Eu prometo mozão Vem a novinha presente Ela quer o meu carrão Senta gostosa que hoje a noite promete Eu prometo mozão Vem aqui hoje a noite promete Eu prometo mozão Vem, vem mozão Descendo até o chão Porque o baile tá pra fuder Vem, descamar, Mercedes Benz Nós antes não tem pra ninguém Escuta o ronco do jaguar Vem, que hoje é noite de cem As novinha chamou de meu bem Pra descer com nós O Guarujá chamou Todas amiguinha Que hoje vai ter festinha Então vem embarcar na nave Fiquei logo olhando Ela tava comentando E perguntou quem é aquele menino É o Tom C.E.L.B. No baile paga pra ver Então vem com nós Comemorar O Guarujá chamou Tchau, tchau